E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês então como que faz esse procedimento, que é você vai acessar o Mapus aí na tua rede local de qualquer outro dispositivo, pode ser até um celular como esse aqui, ou se você tem uma assistência e tem dois ou três computadores, não é necessário você instalar o Mapus em cada computador, primeiro que já não vai dar certo, não vai sincronizar, vai ter que salvar tudo separado, e aqui dessa maneira, o que você salvar em um Mapus, ele vai salvar em todos, é muito simples, e se você gostar do vídeo e você não é inscrito, se inscreve aí, me dá uma mãozinha e compartilha com os amigos, já vou avisando aqui, o que você tem que fazer, você vai ter que fazer uma configuração no XAMPP, alterar a porta do XAMPP, e depois você conseguir o IP do teu roteador, que também vou mostrar como que faz, lembrando que tem uma observação muito importante antes do vídeo, que eu esqueci de falar durante o vídeo, eu vou falar já, geralmente roteadores, tem alguns tipos de roteadores que ele altera o IP quando você desliga, então se você for embora lá, teu assistente desligou o roteador, talvez quando você liga amanhã, ele não vai, tá, mas esse numeração aqui, olha, pode modificar esse final, então é muito interessante você fazer esse teste durante o vídeo, se amanhã você não conseguir acessar, verifica o IP se ele mudou, tá, aí você vai pesquisar na internet também como você faz para deixar um IP fixo, beleza, então, sem muita enrolação e vamos pro vídeo. Pra você ter acesso aí ao Mapos, né, através de outros computadores, você precisa ter o Mapos, né, rodando em pelo menos um computador, e a configuração que nós vamos fazer, pessoal, é através do XAMPP, tá, então, eu vou abrir aqui o XAMPP, ele fica geralmente aqui perto do reloginho aqui, vou dar dois cliques, e ele vai abrir aí o XAMPP control, tá, e aqui na parte do Apache, você vai clicar aqui em config, vou apertar aqui em config, e vou nessa primeira opção aqui, ó, Apache HTTP ponto config, ele vai me abrir aqui esse bloco de notas, e é aqui que nós vamos alterar essa porta aqui, ó, de 80 para 83, eu vou aumentar aqui pra vocês verem, e aqui dentro desse bloco de notas eu vou apertar no teclado CTRL F, tá, e aqui no teclado eu vou digitar desse jeito aqui, ó, LISTEN, tá, desse jeito, LISTEN, eu vou deixar aqui do ladinho aqui pra vocês verem como se escreve, mas é bem simples, deixou o LISTEN e eu vou apertar ENTER três vezes, uma, duas, três, tá, e bem aqui embaixo, eu vou fechar aqui essa caixinha agora, e vou bem aqui embaixo, tá escrito, ó, LISTEN 80, tá, então, tem uma parte aqui, mas é essa de baixo, ó, LISTEN 80, tá, então, tem uma parte aqui, mas é essa de baixo, ó, LISTEN 80, tá, LISTEN 80, então, eu vou trocar esse 80 para 83, vou dar um CTRL S, tá, e vou, é, voltar lá em cima, e agora vou apertar de novo, CTRL F, tá, e agora em vez de LISTEN, eu vou digitar SERVER NAME, tá, desse jeito, então, vou deixar aqui do ladinho também pra vocês verem, é SERVER NAME, vou apertar ENTER agora duas vezes, uma, duas, e pode ver que tá bem aqui embaixo, ó, SERVER NAME, bem aqui na barra de tarefa, já, eu vou fechar aqui, ó, agora eu vou subir um pouquinho, ó, e é esse aqui, ó, SERVER NAME, e aqui, no caso, tá, localhost 2.80, vou colocar aqui, 83, desse jeito, pra salvar, você vai apertar CTRL S, ou quando você fechar o bloco de notas, vai pedir pra salvar, você salva, então, vou clicar aqui em fechar, e ele vai pedir pra salvar, então, vou clicar em salvar, é, podem ver que ainda não mudou nada, tá, tá, 80, pra ele funcionar, agora vou dar um STOP, no APACHE, e agora vou dar um START, e pode ver que agora mudou aqui, ó, 83, é, porém, agora não mais vai funcionar esse link aqui do MAPS, tá, deixa eu fechar aqui, ele não vai mais funcionar esse link aqui do MAPS, se eu clicar aqui, ó, RECARREGAR, ó, não foi encontrado, então, aqui você vai ter que alterar de novo lá o URL aí do, 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 do config.php, aqui, mas, por enquanto, não se preocupe com isso, tá, é, vou mostrar aqui como que você acessa agora o painel do XAMPP, não é do MAPS, é do XAMPP, então, você vai fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, é, deixar apenas localhost, tá, então, se eu clicar aqui e dar um ENTER, ele também não vai achar mais a página principal lá do localhost, que era pra você ter acesso aí ao localhost, pra você fazer isso aqui, você tem que colocar no finalzinho aqui, ó, dois pontos, oitenta e três, e dá um ENTER, e pronto, então, tá funcionando, tá, então, pode ver que agora não é mais localhost, é localhost, dois pontos, oitenta e três, então, beleza, nós já fizemos aí, sessenta por cento do processo, tá, então, essa parte eu quero que você preste muita atenção, tá, pra depois você não comentar dizendo que não conseguiu, ou que não deu certo, tá, agora, vamos fazer o seguinte, nós precisamos substituir aonde tá escrito localhost pelo IP do teu roteador, então, como que a gente vai fazer isso daí? Vai aqui no pesquisar no Windows e vai digitar aqui embaixo CMD, tá, digitou CMD, ele vai abrir aqui a janela de pontos de comando, né, e você vai digitar tudo junto, IP com FIG, FIG, desse jeito, eu vou deixar aqui do lado também, caso vocês queiram aí, mas é muito simples, é só digitar IP com FIG e vai dar um ENTER, tá, ele vai abrir todas essas códigos, se você não entende nada, mas vai abrir todos esses códigos, mas o que você vai precisar é dessa parte aqui, ó, endereço IPV4, tá, então, é esse aqui, é onde tá o IP do teu roteador, tá, então, você vai aqui, ó, o IP do meu roteador, no caso, né, o teu vai ser diferente, é esse aqui, ó, 192.168.0.121, como que nós fazemos para testar agora se vai dar certo, tá, então, como o Windows 8, eu acho que o Windows 7 não tem a opção de copiar, tá, então, eu vou digitar esse aqui no bloco de notas, eu vou abrir aqui o bloco de notas, tá, e vou digitar aqui, ó, 192.168.0.121, tá, e aqui no finalzinho eu vou colocar 2.83, no caso, ó, tá aqui, ó, localhost 2.83, agora eu vou copiar esse endereço aqui e fazer um teste, tá, e olha só, abriu a dashboard do XAMPP aí, é normal, tá, aqui tem mais alguma coisa aqui, tá, é, você pode testar por esse outro aqui, e também tem um outro aqui, ó, IPV4, tá, então, eu não sei explicar aí, mas provavelmente se eu testar esse outro aqui também ele vai dar certo, vou fazer o teste desse outro aqui, ó, então, vou copiar esse aqui, vou colocar aqui embaixo, tá, esse aqui já é só para teste, provavelmente a tua máquina vai ter só uma parte aí escrita aí IPV4, e caso eu faça aqui não dar certo e a tua tiver duas opções, pega sempre a primeira, tá, só para uma dica para vocês, mas lembre-se bem, é IPV4, tá, esses outros endereços que não, não utiliza, é IPV4, se tiver mais opções, você vai testar aí qual que vai dar certo, eu vou testar a segunda aqui só para mim sair da dúvida, tá, então, é um 68.56 e o final aqui é só 0.1, tá, vamos testar essa aqui também para ver, só para mim sair da dúvida, beleza, vou selecionar tudo aqui, vou dar um Ctrl V e vou dar um Enter, e a mesma coisa, pessoal, então, não alterou nada, tá, então, tanto esse IP quanto o outro IP aqui, tá, tanto esse primeiro IP quanto o outro IP, ele não alterou nada, lembrando, como eu falei para vocês, IPV4, agora, pessoal, é só pegar esse link aqui, ó, e jogar lá dentro do config.php do Maps, lembrando que você vai ter que, é, definir a pasta, no meu caso aqui a pasta está como Master, então, eu coloco uma barrinha e coloco Master, tá, e essa parte aqui nós vamos substituir por localhost lá dentro do sistema, eu espero aí que vocês estejam aprendendo, pessoal, agora, agora, eu vou abrir aqui o Maps, lá onde está, então, está no meu computador, disco local, XAMPP, HTDocs, como eu tenho vários aqui que eu faço o teste, o que eu estou utilizando aqui, no caso, é o Master, tá, então, eu vou abrir aqui, vou application e config, e é esse aqui, ó, config.php, tá, então, eu vou abrir aqui, esse bloco de notas, e vou arrastar aqui, ó, config.php aqui para dentro, tá, você pode tentar fazer no bloco de notas também, que não tem problema, e vou colocar aquele IP aqui no lugar do localhost barra Master, tá, ou apenas aqui, ó, dentro do localhost, você pode colocar só o IP aqui, substitui o localhost, então, eu vou fazer isso aqui, ó, pegar somente o IP aqui, ó, e vou substituir por localhost, então, vou clicar aqui, ó, seleciona tudo e vou colar em cima, ou desse jeito aqui, ó, então, ficou o IP barra Master, tá, dá uma olhadinha aí também, vê se estão fazendo corretamente. Deu tudo certo? Vamos apertar o CTRL S, aproveitar o embalo e já copiar esse link aqui, né, e fazer o teste lá na URL, copia, vamos jogar aqui na URL e fazer o teste. E tá aí, pessoal, funcionando aí, com o IP, tá, e o Maps aí, no caso, vou testar aqui, abrir para vocês verem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá, essa senha aqui, curso só para teste. Então, esse Mapos aqui, ele tá zerado, zerado, tá, então, ele não tem nenhum cliente, nenhum produto, tá. Então, agora, pessoal, a partir daqui, você digitou esse IP aqui, ó, no navegador de qualquer máquina sua aí, ou celular, você vai conseguir acessar o Mapos na tua rede local, tá, eu vou deixar do ladinho aqui, e vou tentar aqui abrir um espelhador de celular para me mostrar aí, fazer um teste com o celular para vocês verem. Só um segundo. Então, pessoal, já espelhei aqui o celular para vocês verem, então, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Google Chrome, tá, provavelmente o celular seja um pouquinho mais lento, que ele tá, é, espelhando, no caso, né, então, vamos digitar aqui aquele endereço. 192.168.0.121.83, tá, então, vamos testar aí, apenas aí, é, acessando aí o XAMPP, vamos ver, ó, então, ele acessou aí o XAMPP local, tá, beleza, então, tá tudo funcionando, aqui, poderia até fazer alguma coisa aqui, criar um banco de dados e tal, mas vamos acessar o Mapos agora, como aqui, no caso, eu vou copiar aqui, vou colar novamente o IP, tá, e vou colocar aqui no finalzinho, ó, 2.83, barra, e digitar aqui, master, tá, que é o, a pasta que eu defini lá, no caso, às vezes eu defino como Mapos, e às vezes eu tiro o Mapos e deixo como Master, vamos colocar para ver se vai logar. Então, ele abriu aqui a tela do Mapos, pode ver, tá, no celular, pode ver o horário aqui, tanto no computador como ali, mas é ao vivo, né, no caso, eu vou acessar o sistema e vou adicionar um produto para vocês verem, então, vou colocar aqui, teste, é isso que eu coloquei assim, é bem simples, né, e tá aí, pessoal, acessando aí o Mapos, é, localmente, aí, no caso, dentro do computador, sem precisar estar na, na internet, no caso, né, eu só tô acessando aí, através do roteador, né, então, pode ver que é o mesmo sistema, tá tudo zerado, tudo zerado. Eu vou agora adicionar aí um produto para vocês verem, então, vou colocar aqui, ó, 0, 0, 1, descrição, cabo USB, só para teste para vocês verem, vou colocar aqui o valor da compra, 5 reais, opa, 5 reais, e o valor da venda, e o valor aqui da venda, vou colocar aqui, 10, 10, tá, vou colocar aqui o quantidade de estoque, vou colocar aqui 10 produtos, estoque mínimo 1, tá, vou fazer bem rapidinho para vocês verem, e vou clicar em adicionar, então, adicionado e com sucesso, tá, aí, pode ver que, então, ele é bem interativo e com o celular, ele é bem, olha, não trai, ele não foge da página, nem nada, dá um ok, agora, vou fazer o seguinte, agora, vou recarregar aqui a página do meu computador, e pode ver que ele já apareceu aqui, ó, um produto, tá, então, se eu chegar aqui, agora, e consultar produtos, tá, vou clicar aqui para abrir aqui a parte lateral, produtos, tá, aqui, ó, cabo USB, 10 reais, então, é bem simples, pessoal, é bem legal, tá, desculpa esse improviso aqui com o celular, tá, como eu não tenho como espelhar uma outra máquina, mas, então, qualquer dispositivo que esteja conectado, né, no mesmo roteador, pode ser Wi-Fi, pode ser, portanto, que tá aí, vai utilizar o IP do roteador, beleza, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e quem quiser dar aquela forcinha e se inscrever no canal e compartilhar com os amiguinhos e que me ajuda bastante, beleza, pessoal, então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho